Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos aqui hoje E meu nome é Francisco, eu tenho um canal no Youtube, o Cães Brasil O pessoal me chama mais como Francisco Cães Brasil Quem quiser ver o trabalho é só lá acessar E o seguinte, uma coisa muito importante que a gente vem, anos a anos Trabalhando em relação a tirar os cães de rolo Não só cães, mas gatos também Infelizmente, esse trabalho, a gente já fez muita diferença Ali mesmo, está ali presente, gosta de animais Com certeza todo mundo que tem aqui, tem um cachorro ou um gato em casa Então sabe o que é a importância de cuidar bem Um abraço especial no lugar da minha professora, Dona Losa Que a gente tem muita história aí É uma pessoa maravilhosa, que está passando aqui em Francisco Cusá Com certeza foi professora de várias pessoas aqui Então aqui em Francisco Cusá precisa muito de um caminho municipal Ou um local de acolhimento para cães e gatos Isso daí já tem anos e anos que a gente está atrás e nunca conseguiu Então agora é uma administração nova E que a gente está aí lutando para poder chegar junto Para poder ter aquela parceria Para poder ter aquele sonho realizado Fazer o impossível, se tornar possível Todos vocês aqui, ó A força maravilhosa, aquele cara que está sentado ali, ó O mal, gente Quem quer mudança é agora, é oportunidade É a hora de mudar Esse cara chegou aqui e não foi por nada, não Esse cara aqui, ele tem currículo E é o cara que tem ficha limpa Bem diferente de outros aí Pode entrar, ó Pessoal, beleza? Olha só A gente estava ali Hoje vendo em relação a questão, né Da campanha eleitoral Graças a Deus e correu tudo bem E aqui, ó Estamos junto ali com o Dé Martinhas Está junto aí na caminhada Beleza? E enquanto a gente estava aqui Resolvendo tudo isso Aconteceu Infelizmente Um problema Chegou pra mim aqui Um vídeo De uma cachorra Pode bater, Dé? Pode abrir aí e bater Fazendo, por favor Chegou pra mim um vídeo De uma cachorra Atropelada O Chico O Chico Eu estava lá na rua de casa O caminhão passou em cima da perna dela E o que você vai conseguir fazer aí? Alguma denúncia vai fazer Alguma... Não sei o que eu faço Estrói alguma coisa aí E aí lá Parimos Eu estava cheio de cachorro Na água, né Que eu consegui Dar algumas pessoas Um que eu estava oferecendo Só que ela está nessa situação É por ver o seguinte Salomão É que eu estou Entrando agora na política aqui E hoje é dia da conversão Aí eu estou entrando justamente pra ir Sabe aí Pra poder vir um lugar Pra poder tirar esses cachorros da rua Os gatos da rua Colocar pra poder tratar Esse cachorro só cruzou Porque não era castrado Se fosse castrado Não cruzava O cachorro só fica doente Não acho que tem contaminação Não acho que não tem contaminação Não fica doente Não acho que O cachorro fica Controlado Não tem problema Esses cachorros atropelados Na rua aí Só é atropelado Porque está na rua Então a partir do momento Que tiver um lugar Pra colocar os bichos Vai resumir muito E vai evitar muito problema Na rua, entendeu Então estou correndo atrás De você ali Pra estar resolvendo Aos poucos Tomara que dê certo Não, gente Beleza, tranquilo Estou acompanhando você aí Nas redes sociais Só que está tranquilo Porque vai dar certo Estou acompanhando o trabalho Se eu ir E eu fui direto no centro Porque é a única pessoa Que tem pra resolver Aqui no branco Eu sei Ninguém que for ver Esse tanto de cachorro Porque não tem outra pessoa Pra resolver Né Infelizmente A cachorra atropelada E não é só Tipo assim A cachorra está atropelada Só E pronto Vamos ligar um arzinho Aqui, né Desce A cachorra, gente Além de estar atropelada Infelizmente Tem filhote Então seja Então seja A gente está A gente está Em resolver Um problema Bem sério Que é uma cachorra Parida E ainda Atropelada Entendeu Olha só A situação Então Eu até Mandei no grupo Ali Conversei com algumas pessoas Pra poder ver Como que ia resolver Isso Mas infelizmente É aquele problema Né Infelizmente Não achamos Ninguém Realmente Pra poder Estar pegando O animal Né Então a gente Vai fazer o que? Vamos ter que ir lá Pegar, né Gente Agora isso aqui Tem gente que acha Se eu não mexesse Com essa causa Todo canto aqui tem A gente estava ali Comendo uns negócios ali Todo canto tem cachorro E a gente estava falando Em relação a isso Se eu não mexesse Com essa causa Ia falar que eu estou Fazendo isso Carte política Né Mas na realidade Não É um trabalho Que a gente já faz Anos após anos Independente de política Ou não É o trabalho Tá ajudando Do mesmo jeito Né Então isso daí É muito importante O pessoal O pessoal Ficar ciente E ligado Em relação a tudo isso Porque o trabalho É um trabalho De formiguinha E é igual eu falei Com o pessoal Essa causa Que eu estou entrando É a mesma coisa De abraçar um elefante É fácil abraçar um elefante? É fácil, né? É Difícil, não é? É difícil Mas se juntar todo mundo Não consegue abraçar um elefante Né A gente vai tentar fazer O impossível Se tornar possível Cada um no seu quadrado Ele mesmo aqui Mora numa região Mais afastada E ele estava falando Sobre a situação Lá da região Né, Débio? A situação, gente É complicada Vocês lembram daquela vez Que a gente foi Em várias regiões Levar a cesta básica E tudo Tinha nada a ver Com política Nada a ver Mas a gente vê Mas a gente vê que Em alguns lugares O pessoal precisa De uma força a mais Precisa também De uma atenção Em relação à saúde Precisa de muita atenção E às vezes deixa a desejar E ele está entrando Justamente para representar Muito esse lado Que é o lado Realmente o lado humano Né, Débio? O pessoal precisa Muito aí De uma atenção E ele Como está lá Vivendo o dia a dia Não é fulano de tal Que foi lá e viu Ele está vivendo o dia a dia No meio do povo E tanto sabe Com o que o pessoal Está precisando Né, Débio? Isso, eu tenho que Sempre estar Assim, no lugar Nas comunidades Também nos próximos Dos outros lugares Também, né? Verificando Com certeza Aí, a mais, ó Então cada vez mais Ele vai verificando Vai andando Vai vindo Ele vai avaliando Cada situação Onde é mais leve E onde é mais grave Mas pra isso O povo precisa do povo Quem realmente anda No local Quem está de dedão Está lá marcando presença Isso daí é muito importante Isso é muito viável, gente Agora mesmo aqui Em Francisco Sá Tem muita gente Que gosta de cachorro Mas quando acontece Um BO desse, né, Débio? Infelizmente Não é todo mundo Que pode É, tem gente Que não pode pegar Porque tem muitos E alguns realmente Não pegam porque não querem Isso, verdade É Agora, por exemplo Atropelou, pegou ali, né? Está ali Vamos pegar o cachorro? Vamos pegar É Você quer parar aqui? Isso, para Sua moto está aqui? Não Vamos lá pegar o cachorro primeiro Vamos pegar o cachorro ali primeiro E nós desce Você pega a moto aí Aí, olha só que importante, gente É que nós temos que pegar Logo lá Senão Só hoje, gente Olha a situação lá Está rachando Entendeu? Aqui é que nós estamos aqui Dentro do carro E está com o ar-condicionado Ligado, né, Débio? Mas lá fora Está brabo a situação Então Imagina Uma cachorra Na rua Com um filhote E ainda atropelada Ou seja Ela não consegue Sair para se alimentar Direito O pessoal está levando Alimento lá Os cachorrinhos Estão sugando a cachorra E a cachorra ainda Sentindo dor Porque foi atropelada Então, gente Gente, é todo mundo Que faz isso? É, Débio? Não O mais raro do mundo É alguém realmente fazer isso Porque se fizer A gente já tinha pego Ó Mas quem sabe A gente está indo Vai que a gente chega Pelo que o menino falou É nessa rua Vai que a gente chega Lá não está Vai que alguém pegou E levou para a clínica veterinária E está cuidando Olha a maravilha, né? É bom pensar dessa forma, né, cara? Mas a realidade dos fatos é outra Eu podia ter passado em casa Pegado a caixa de transporte Só que a caixa de transporte grande Eu impressei para levar a Hot Valley E eu tenho que falar para o rapaz trazer Olha lá, ó Deixa eu virar aqui Olha ali como é que está a situação Bem lá embaixo Para você ver Tem ali uma caixeta Tem uns negócios ali Com certeza está aí debaixo disso aí Com certeza Vamos lá ver a situação dela Infelizmente aí a bichinha Está na rua E tem ali E tem mais outro também E o sol está bem quente Entendeu? Bora ver se é Aqui mesmo Vamos ver se dá para ver Opa Vocês viram quem atropelou a cachorra ou não? Viu? Olha Olha a situação aqui Antes que atropelou a cachorra E a cachorra está até com o filhote É da dona, não dá? Tem que ali pegar O negócio com a caixa de transporte É Então tem que pegar o negócio ali para pegar ela Pegue esse pano O negócio com a cachorra Quando está atropelada assim Às vezes está sentindo dor Entendeu? E porque ela está sentindo dor Muitas vezes Pode até acabar Querer morder Olha aqui Para onde está atropelada Eu vou estar pegando Vou pegar esses negócios aqui Deve colocar aqui atrás Porque nós vamos colocar ela na frente Viu? Pode colocar lá Pode levantar aqui para a gente Só tem que colocar aqui atrás Esse capacete Porque aí Nós vamos ter que pegar ela com o filhote Relaxa, né? Você está sentindo cheio de carriça? Está mesmo Está forte, tá? Vou pegar ela primeiro E depois põe o filhote Está mesmo Aí aqui tem que pegar com jeito Porque se a cachorra for morder Aí machuca a gente, entendeu? É Como o mar está pesado Espera aí Descendo aqui Listo Gente, está cachorro Infelizmente está com cheio bem forte Pelo menos tem infecção E... Cadê o filhotinho? Tem por baixo Lá Aqui Vamos ver se tem mais ali Tem só um só Aí eu vou fechar aqui E daí você vai atrás Beleza Vou para cuidar Vocês viram que atropelou ela? Vocês viram que atropelou? Viram, né? É Nós pegamos o filhote O menino falou que tinha outro Vocês doou os filhotes? Pariu tudo na rua? Ali tem mais outro Você vai comprar, senhora? Hã? Vai não, né? Vai nada Então, gente O seguinte A gente pegou aqui a cachorra Pegamos o filhote também Aí a moça está falando ali Que... Essa cachorra pariu Foi aqui dentro, né? Pelo visto Então ela saiu para fora O filhote também E acabou, infelizmente Sendo atropelado Entendeu? Então olha aí Como que é a situação Se você, por exemplo Deixa o cachorro na rua Pode acabar acontecendo Só foi atropelada E aí? Qual que é a gravidade da situação? A gravidade simples É uma gravidade pesada Qual que é a gravidade? A gente não sabe A gente só sabe Que a cachorra, infelizmente Só está a carniça Pode ser infecção Pode ser Que ela ainda está muito tempo Olha a situação da cachorra, gente Olha a boca da cachorra Como é que está A cachorra está com muita sede Ele está muito quente E o local onde está Com certeza ela pegou muito sol Muito sol Por isso que eles foram lá E tamparam Entendeu? Olha a situação que está Eu fui pegar ela E achei que ela ia me morder Porque foi atropelada E o outro Meio da rua deitado Dá licença, cachorro Calma, né? Fica na rua não Então aqui tem muito cachorro Olha lá na frente Mais dois, ó Amém? Tem muito Entendeu? Então, enquanto está na rua Corre o risco De ser atropelado Por isso que tem que ter um local Para acolher E a gente está entrando Nessa questão da política No meu caso Para tentar resolver isso, gente Isso aqui é uma coisa sem fim A ideia está aqui comigo também Chegou junto Está ajudando aqui Na causa E olha só com que é a situação Né? Hoje a gente tem que pegar a moto Tem que ir para a roça ainda, né, Dé? Quantos quilômetros, mais ou menos? Uns 35 quilômetros 35 quilômetros, mais ou menos Não é fácil Ainda não só o que é esse? Então, tipo assim Olha a luta do rapaz também Então a gente tem que valorizar Realmente Quem realmente trabalha Olha ali, ó Na rua mais dois Então todo lugar aqui Em França Você vê cachorro Lá na hora que a gente estava lá embaixo Lá comendo um pouco Toda hora aparecia cachorro Toda hora Então é um negócio sem fim Entendeu? Ou resolve Ou infelizmente é problema Em cima de problema Então não tem vez Que a gente vai falar Em relação a isso Tem gente que acha Que é só pegar um cachorro Não é? O cachorro na rua É só pegar e levar É só pegar e levar Não, mas se fosse fácil Todo mundo pegava e levava Entendeu? Não é fácil, não E eu fico com raiva disso Sabe por quê? Porque eu estou pegando Essa daqui, ó Daqui uma semana tem mais É um negócio infinito, né? É difícil, não é? É, né? Eu vou colocar o carro pra dentro Vamos ver a situação dela A gente resolve aqui Aí eu levo o celular embaixo, né? Ah tá, beleza Pode ficar tranquilo aí Olha aí o filhotinho Como é que tá com fome Tá mamando Oh meu Deus do céu E o Rui que fica sugando Muito a cachorra, né cara? Verdade Fica sugando muito Porque é o seguinte A cachorra chega um certo ponto Porque o leite fica muito pouco Aí se ficar de jeito aí, ó Vai regar essa cachorra É Então é doido É uma situação delicada Mas Pelo menos uma parte Nós já fizemos Tirando da rua É isso aí Agora eu vou tirar o cachorro ali É aquela que eu tenho que tirar aquela Pra poder dar espaço Não é fácil Não é fácil Ela vai ali, ó Tá vindo de boa Enquanto eles vão mexer na outra cachorra Lá pra nós ver Limpinho Bonitinho Tranquilaço Filhotinho Filhotinho Como é que é bonitinho Vamos colocar ele Não vai doido Não vai doido Não vai doido Deita aqui, bebê Calma, calma A coleirinha também tá no pé Não vai doido Mas nem o dedo nem entra Tá extremamente apertada Tem que tirar ela Nossa, a vulva tá toda rasgada Olha lá A vulva tá rasgada Tá vendo É, gente Complicado A situação da cachorra Aí, ó Tipo assim, ó A gente pegou a cachorra E pôs no carro O carro mesmo ficou só a carniça Aí isso daqui Tem gente que nunca vai pôr a cachorra Pega a carniça dentro do carro Ela tem que lavar o carro Todo por dentro E ela O que que acontece O que que eu tô falando A gente fala Ah, mas você tá falando de carro Não tem nada a ver, não Tô falando isso É porque que tem gente Que nunca vai pôr dentro do carro Sabe de que põe, Délio? Ah, tem uns que não colocam Por que que passou Ali a boca no painel Tá tudo fedendo a carniça A gente tem que limpar tudo por dentro E ela tá aqui, ó Tá precisando agora de um tratamento A gente tem que fazer o quê? Vamos ter que ver a situação De agora pra mais tarde um pouquinho E ver se ela vai conseguir levantar ou não Se não conseguir levantar Infelizmente tem que mandar pra mãos Claro Olha a situação Tão visto que quebrou a coluna Ela não consegue levantar Tá vendo? E ela é pesada E olha o tamanho da barriga Dessa cachorra, gente Parece que essa cachorra Mas não tem como Se a cachorrinha tá atrapalhada A barriga dela tá muito grande Eu não sei que dia que foi atropelada Eu vou limpar a linhota Já pra aguentar que é o processo, ó Então, automaticamente, se aqui na cidade tivesse um caminho Tivesse pessoas pra apoiar Realmente O que que ia acontecer agora? A gente tinha pegado a cachorra e levado pra um cinto Lá automaticamente ia ter veterinário Lá automaticamente a gente tinha que fazer o tratamento da cachorra Tem muitas pessoas Tem muitas pessoas mesmo Aí em outras cidades, por exemplo E acontece o que? Acontece E resgata um animal E manda pra clínica Porque na cidade tem clínica Tem parceiro Tem gente que ajuda Aqui não Aqui a gente correia atrás Na internet Entendeu? Só que o bom Que lá Olha, nós tava sentado O pessoal viu em relação a questão Do caso Teve vários lá que comentou Que vai ajudar na causa Eu nem pedi ajuda O pessoal lá do grupo Já tão querendo ajudar Né? Olha que maravilha Então obrigado a todos que Já falaram que vão ajudar E todos que ajudarem Né? Não gostou Bora pegar ela aqui E ver como é que eu faço aqui rapidinho Pra colocar ela até a menina Relaxa bebê Vem cá Vem cá Vem cá Tá fedendo demais, cara Vem cá, né? Vem cá 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 O bom desse você iria dar um banho nela primeiro Acho que eu vou dar um banho nela Vem cá Vem cá Barão Calma aí, barão Vem cá 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 Calma aí Consegue ficar em pé, ó. Difícil, difícil situação, não. Nossa, essa cachorra que foi atropelada foi hoje, não? Essa cachorra até há dias que está atropelada. Olha aqui, ó, machucada. Olha, machucada, já está todo cicatrizado praticamente. Aqui. Por isso que já está fedendo a infecção. Você está vendo aqui? Está vendo. Olha lá, já está praticamente cicatrizado. Ou seja, se quebrou dentro, é perigoso o osso já ter começado a calcificar. Olha, acho, viu? Porque se tivesse sido atropelado hoje, estava machucado aqui. Não estava seco desse jeito, não. Já está cicatrizando, já. Então, isso não é uma coisa de agora. É uma coisa de acontecer, eu já tenho alguns dias. Então, eu vou dar um banho nela. E a gente vai ver como é que faz. Por quê? Porque desse jeito, infelizmente, até para o taxista levar, ele não vai levar. Como é que leva, né, Dé? É, pesada. Com cheiro forte, não leva. Então, eu vou deitar hoje, porque o sol está rachando. E a gente vai dar um banho nela na água aqui. Tipo, dá um banho rapidinho. Você está com muita pressa, Dé? Dá para aguentar um tiquinho? Pode ajeitar em meter depois. Dá um baralho rapidão. Já vai agilizar a situação. Vou usar essa toalha aqui mesmo. Vou abrir aqui rapidinho, só para adiantar o processo. Porque agora ele é rápido. Será que enxerga o chão? Põe a mão aqui na água para você ver se está quente. Tá. Tá. Boa, né? Tá boa. A gente vê que é bom que o cachorro fica tranquilo. É, meu irmão. Vai tomar um banho. Tem jeito não, viu? Então, é por isso que eu perguntei como ela está pesada. Eu estou achando que isso, cara, a barriga dela tem alguma coisa infeccionada dentro da barriga dela. Que ela está com os peitos desse tamanho, mas tem alguma coisa a mais aí, velho? Tem a questão que a vulva dela rasgou toda, sabe? O cachorro está em uma situação, gente. Complicada, viu? Só que eu poderia mesmo cortar. Está muito... Está estrangulando a cachorra. Vou tirar aqui. Porque quando colocaram nela, deve que ela era mais magra. Só porque eu vi até um tempo que estava. E peguei nela, ela não gritou. É porque ela não está mais sentindo dor no lugar. Então, com certeza, tem muitos... Calma, Neide. Porque tem muitos dias que me fez isso, gente. Foi atropelada. Vai logo caldo saindo. Aí a cachorra limpinha... Ah, gostou, né, Neide? A cachorra limpinha... Deixa eu tirar essa esponha da sua boca. Gente, está lotada de pulga, gente. Nudo. Mostra aqui, Neide. Olha. Olha, infestada, gente. Está vendo aqui debaixo? Olha lá. Olha um monte de pulga, gente. Lotada. Olha lá essas pulgas. Lotada, lotada, lotada de pulga. Ou seja, a cachorra limpinha está em uma situação bem lamentável. Então, vou pegar o produtinho para poder matar as pulgas aqui. Então... Agora eu vou na caixa de transporte. O rapaz tem que mandar a minha caixa, sabe? Porque acontece essas coisas. Vem, pega, põe na caixa. Porque que, às vezes, acaba infestando o cartório de pulga por dentro, entendeu? Tá. Falta uma luvinha, viu? Mas tá bom. Passa o par, né? Moço, olha a barriguinha dela. O que ele está, cara? Que judiação. Agora imagina essa cachorra lá. Jogada no canto do muro. Infelizmente, naquela situação. Cachorro mamando a cachorra. Imagina a dor que essa cachorra sentiu durante todo esse tempo. Atropelada na rua. E ainda os cachorros mamando ela. E ela, tipo assim, sem poder sair do lugar. Sem poder evitar que os cachorros mamem muito. Por que que eu estou falando isso? Porque que, às vezes, o cachorro, a cachorra, no caso, né? Tá dando de mamar. Aí chega um certo ponto que machuca o peito. Aí o que que ela faz? Ela faz os cachorros que se afastaram. Né? E ela sai do lugar e tal. Ali não. Aí ela consegue andar. Pulga. Acabando com a cachorra. Lotada de pulga. E ainda machucada. Sem conseguir andar. A vulva da cachorra tá toda rasgada. Cachorro, infelizmente, mamando. Então, gente, é difícil. A situação é bem complicada. Olha o carro agora. Eu até estranhei, irmão, quando eu peguei a cachorra, ela tava gritar, entendeu? Não gritou, não fez nada. Então eu não tava sentindo. Porque, infelizmente, com certeza calcificou. E olha a cor que tá saindo aí, ó. Fácil, com sujeira. Muito tempo. Coitada, talvez nunca tomou um banho na vida. Né? E aqui, para as circunstagens, a gente tem, infelizmente, uma tradição aí, né? Que há muitos anos acontece a mesma coisa. que é o fato do pessoal criar cachorro mais na rua do que dentro de casa. Às vezes, acontece um problema desse, ó. Ele é atropelado. O dono do cachorro, às vezes, leva numa clínica em umas claves e paga lá, às vezes, mil, dois mil, três mil reais pra cuidar. E algumas, não tem condição de cuidar. Mim, como é que vai cuidar do cachorro? Muitas vezes, deixa o cachorro até se recuperar por ele mesmo. E acaba morrendo. Vocês sabem o que eu falei que a fita tava, isso aqui tava apertado? Sei. Olha lá o pescoço, como é que tá da cachorra. É, dá pra ver de longe. Isso aqui, ó. Dá impressão que tá até com ela, né? Mas não tá. Arrancou o couro, praticamente, pelo, ó. Olha lá. Olha lá. Imagina a dor que essa cara tá sentindo durante esse tempo todo. Né? Olha lá, ficou marcada, gente. Isso aí não é isso aqui, não, ó. Isso aqui é que tá há muito tempo. Então, quando coloca isso em cachorro, mesmo que é cachorro de rua, tem que dar manutenção. Entendeu? Não é só pôr e deixar, não. Tem que dar manutenção. Tem que tirar, tem que trocar. Então, tem que ter... Não sei nem o que que eu vou falar mais. Cê tá entendendo? Porque é que é o óbvio. É o óbvio. Não tinha uma torquinha aqui e falar, ó. Tá vendo o cachorro com fome? Fala, tá vendo aí? Se der comida, ele vai comer. O arclóis tá com fome. É uma coisa, esse cachorro aqui, né? Tá bem, graças a Deus que a gente tá dando uma atençãozinha pra ela. Mas, caso contrário, ia morrer na rua, né? Infelizmente. E fuga, foi um monte. Né? Então, eu vou ter... Vou ver aqui como é que tá a situação dela. E tirar primeiro esse cheiro, porque, pra mandar pra mãos claras, desse jeito não tem como. Então, o taxista fez o que eles não levam pra gente, que é o Guilherme. Infelizmente, Guilherme já fez problema levando cachorro de jeito, entendeu? Cachorro com esse tipo de situação. Suja o carro, fica com um cheiro muito forte, né? O taxista, muitas vezes, só cobra, no caso de Guilherme, só cobra um prédio, coitado. E depois tem que gastar muito pra poder limpar o carro todo. Entendeu? Então, no final das contas, não ganha quase nada. Além de... De deixar muitas coisas de lado pra poder levar. Né? Mas é uma causa que poderia ser resolvida se tivesse um carro próprio. Entendeu? Isso aí mesmo, eu tava conversando com o pessoal lá, que a gente precisa muito. A gente precisa do local de acolhimento. É o ovo. Aqui, é o ovo, né? Tá precisando do local de acolhimento. Tá precisando também de um carro pra poder levar o animal. Já era. Calma aí, Né? Calma aí, que você tá quase pronta aqui já. Já viu uma situação dessa, Né? É difícil, né? É difícil, né? Pessoalmente, assim, ó. Às vezes você vê na internet uma coisa, né? É. Aí pessoalmente, quando você tá vendo a realidade, o cheiro, as pulgas, a situação da cachorra, caçar meios pra poder resolver o problema, vê que não é fácil, né? É, não. Então aí eu te pergunto, precisa ou não precisa dar atenção, Né? É bastante, né? Ah, beleza. Então, gente, hoje mesmo aí, nós acompanhei, tá aí acompanhando e vendo a realidade dos fatos. Sabe isso que a gente tá fazendo aqui? É uma coisa delicada, né? Delicada. E tem pessoas que muitas vezes estão usando uma força também, entendeu? Sob vários tipos de situações. E são ignoradas. Ignoradas. Por isso que tem que dar atenção mesmo. Esse tanto de imposto que as pessoas pagam, tem que voltar pras pessoas e também questão aí da área pet, que gasta muito dinheiro com a área pet, tem que voltar pra área pet, pô. Tem que voltar pra área aí dos animais. Entendeu? Aqui no Francisco Sá, mesmo a gente compra bastante coisa, paga muito imposto. Tem também na área de cachorro mesmo, cara. Cachorro, gato. Mas na hora que o animal precisa do recurso, do imposto pra poder tá realmente ali, ter uma vida digna, olha aí a situação. Olha a situação. Vocês acham que isso aqui é uma coisa simples? Tipo assim, fez isso aqui, acabou? Não, acabou não, pô. Você pode ter certeza que semana que vem tem mais. É desse jeito. Infelizmente. É igual eu já falei, eu mesmo mexendo nessa área aí, eu falei mesmo, desanimei. Desanimei. Que é doído, sabe? Você não poder fazer as coisas. Infelizmente, você não pode fazer as coisas. Como é que você faz? Ah, leva, leva no veterinário. Eu levo. Eu vou dar um jeito pra levar no veterinário. Mas e a despesa depois? Eu tenho que ter a confiança de ficar primeiramente com Deus e com as pessoas que estão acompanhando que realmente vão ajudar. E também, o pessoal lá que estava junto, eu vou ter falado lá no grupo em relação à causa e vou ver qual lá vai ajudar também. Então, cada um ali ajudando um pouco na medida do possível, dá pra poder realmente fazer o que tem que ser feito. Isso aqui não é aquele negócio que tem que esperar, não. Espera mais um pouco que vai dar certo. Não, tem que esperar, não. Tem que resolver logo. Entendeu? Tem que resolver logo. A gente já tirou bastante pulga, tirou bastante sujeira que tá aqui nela colada, até o cheiro diminuir o bastante que tá no shampoo. ó o filtro dela como é que é bonito, ó. Só que olha só aqui, ó. Olha lá que tem machucado. Olha. Carrapato. Olha lá que tem machucado. então com certeza o carro que atropelou ela machucou ela muito por dentro. Então essa cachorra, né, tá sofrendo muito na rua. Muito mesmo. Cachorra atropelada e ainda amamentando. Cachorra parida atropelada na rua, gente. É problema em cima de problema, entendeu? Problema em cima de problema. Mas quem sabe, né? Mas o pessoal aí realmente quer que isso acabe? Quer realmente que tenha um local pra poder acolher os cachorros, os gatos? E realmente aí cuide dos bichos pra não chegar nesse ponto? Aí a gente vai ver, né? Porque se o pessoal não quiser dar uma força em relação a isso, essa questão mesmo da política que a gente tá entrando agora, aí a gente vai ver que realmente o pessoal não tá nem aí. Mas eu vi pelo que eu conversei com algumas pessoas, o pessoal não quer ver isso nenhum, não. O pessoal quer realmente uma solução pra isso. Só que eu sozinho não dou conta. Se chamar a Margarete pra ajudar também, ela pode ajudar, mas não dá conta. Se chamar a Cleide também não vai dar conta. Se chamar a André não vai dar conta. Entendeu? Então se chamar a gente do pessoal que já mexe, cara, isso aqui tudo é despesa. Você tá entendendo? Isso aqui tudo é despesa. Aí tem gente que fala ah, mas você tá falando muito de valores. Ué, então pagar a política toda é que eu não falo não, ó. Vê como é que fala tudo em relação a ela. Agora que ela tá mais limpa, tem um outro produto que eu vou bater nela também pra poder acabar com as pudas e os carrapatos. E... Calma aí, bebê. Não tá terminando. E agora diminuiu bastante, ó. Tá vendo que tá inchado? Ó o pescoço. Olha a cerveja, é sacanagem, pô. Ó como é que tá inchado debaixo do pescoço da cachorra. Isso é a coleira. É isso aqui, ó. Eu tava apertando o pescoço dela. A cachorra tava sendo estrangulada na rua, infelizmente. Ó a marca que ficou, ó aí em cima. Estrangulada, atropelada, numa situação dessa, ainda amamentando. Ah não. Aí... Aí é sacanagem, assim, é sacanagem. Isso, nossa, gente. Vamos secar, bebê. Isso. Muito bem. Isso, tô. Não quanto tempo você não tomou banho, né, negra? Talvez nunca nem tomou. Acho que nunca tomou banho, não. O que que você acha? Essa coleirinha, pô, tá pesada, velho. Isso é doido. Essa cachorra tá... Tá normal o peso dela? Isso. Deita aí, negra. Pode deitar. Fica à vontade. Tá vendo que eu tô pegando as pernas dela? Não tá sentindo, ó. Ó, era pra ter gritado, feito alguma coisa, fez nada. Fez nada. Vou tirar ela daqui, vê que tá muito liso. Vou deixar aqui um pouquinho, porque aqui tem atrito. Então ela põe as patas no chão, nem escorrega. E aí, negra, aumenta a mão ali que... quem pegou o soprado, o secador ali, pra você aí, só pode que ela tá com medo. vai ter um produtinho nele, vai acabar com as pulgas dela, porra. Ó, o cachorrinho vai estar gordo, mamando. Mamando daquele jeito. é firme, vamos ver se você tem pulga nele. Se você tiver pulga, eu não vou dar ruim de você não, porque... o cachorrinho tá desenvolvendo sarna, tá vindo aqui? Ó lá, ó. Ah, você borréia. É, tem jeito não, tem que passar pelo banho. Vambora lá, passar pelo banho. Aqui é calmo, bicho. Aguinha quente, já abriu o olho, tá forte. Ó lá. Fica bom que é rapidinho, é pequenininho. Tá, meu bebê. Relaxa. Calma aí, sua mãe já tomou, agora é tu. Isso. Chapuzinho que eu chego gostoso, tem? Tem. E é bom que ele fica cheirosinho assim, ó. Ó, gente, esse cachorrinho, é firme, é macho, é mãe, é firme. Essa cachorrinha, dá pra adoção, viu? É uma cachorrinha que já abriu o olho, ó, já abriu o olho, certo? A cachorra, como vocês viram, a situação não tá podendo amamentar. Como vocês viram, a situação não tá podendo amamentar. É uma cachorra que não tá conseguindo levantar, mas eu vou induzir ela a levantar um pouco, porque o atropelamento dela, eu vou confirmar com o menino que mandou pra mim o vídeo. Mas pelo visto, não foi hoje. Esse atropelamento já tem dias. Na onde que machucou, já sarou praticamente, peguei nela, ela não sentiu dor. Ou seja, talvez, o que que acontece? Dentro dela, talvez, afetou algum órgão. Aí é complicado. Então vai ter que observar duas coisas. se ela tá urinando e defecando. Se ela tiver urinando e defecando, dá pra ver que o organismo dela tem que estar funcionando bem. Porque se ela tá defecando, é que ela se alimentou o intestino digeriu e saiu nas fezes. Ou seja, tá funcionando o organismo dela. Se ela tá urinando, então beleza, se não tá sem sangue nem nada, então não afetou ali. Então se ela não conseguir levantar e ela tá fazendo as necessidades, então acontece o que? Acontece que possivelmente infraturou a coluna dela. Ela tá com as perninhas esticadas daquela forma. Mas, talvez, como já tem dias, pelo visto que ela foi atropelada, olha o que a gente for gastar, hein? Talvez, colocando ela pra poder ficar em pé, como ela não tá sentindo dor, porque se ela tivesse sentindo dor, ela tinha gritado quando eu pegasse nela. mas, como não gritou, possivelmente ele tá sentindo dor, né? E também, se tivesse sido atropelada por agora, tava com sangue, o machucado tava recente, e no caso lá, o machucado já tá até seco, né? Já tava bem sequinho já. E o cachorrinho, cada vez mais fica com ela, infelizmente, acaba sugando cada vez mais. Ela querendo cuidar do cachorro, olha só. Calma, bebê. Olha, a cachorra... Mãe é mãe, né, velho? A situação que a cachorra tá e a cachorra querendo cuidar do filhote. Olha. É demais, né? Calma aí, bebê. Colocar ali pra cima uma corridinha. Gente, o seguinte, pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou tá secando o cachorro e vou tá aqui cuidando da cachorra. E de hoje pra amanhã, a gente vai ver como que a gente faz em relação a essa cachorra. O recomendável mesmo é levar pra clínica veterinária. Só que na clínica, na onde que a gente levava antes, infelizmente não tá funcionando mais. E na clínica atual, é 250 reais a diária. Puxado, né, velho? É... É difícil, né, moço? Você acha que uma cachorra dessa vai num dia e volta no outro? Boa? É difícil, né? Pois é. Uma dessa daí, mal, mal, uns 10 dias lá. É, demora mesmo. 10 dias, 250, né? 2.500 contos só diária. É, fica barato não, viu? Ultrassom, exame. Você tá entendendo? Então, tem gente que não tem noção do que a gente conversa não, moço. Mas isso aí só aconteceu porque tava na rua. Atropelamento, se não tivesse na rua, dificilmente iria ser atropelada. Olha como é que ela tá se preocupando com o cachorvinho, olha. Calma, né? Então, gente, quem puder, ajuda aí, divulgando, compartilha, pelo menos isso. E pega e faz o seguinte. Divulga em relação esse filhote aqui, ó. Que tá pra adoção. Porque tirando esse cachorrinho, esse aqui, alguém levando pra cuidar, a cachorra já fica mais suave pra poder tá se recuperando. Um aqui, o filhotinho, ele junto com ela, é bom pra poder acabar com aquele leite que ele ali tem. Né? Mas a gente não sabe se aquilo realmente é leite ou se é infecção. Entendeu? A gente não sabe. Olha lá, tá machucado aqui de um lado, do outro, e aqui, ó. Olha como é que tá aqui. E aqui já é praticamente sarô. Olha lá, cara. Sarô. Então, a vulva dela na rasgada foi por causa do atropelamento. Olha aqui a pata. Aqui, ó. Isso tudo é de um ferimento fundo. Ó. Cicatrizou. Olha aqui, ó. Cicatrizou, cara. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso foi o carro que ela passou por cima. Toda a cachorra, pô. Olha aí, ó. Entendeu? Então, olha como que é a situação. Como que é aí? Você que vinha. Olha como que é a situação. Deixa eu secar o rabito, ó. Então, esse é o carro. Vou deixar limomar mais um pouquinho porque dá pra ver que o superiço tá bem cheio. E eu peguei, tá mole. Não tá duro. Porque se ele estivesse duro eu tava me pedrando. Tá mole. É que o beijo tá de boa. Isso aqui eu vou jogar ali fora porque o cheio tem suportado. E vou tá colocando um EVA ali dentro do lavatório. Vou colocar ela lá dentro. Né? E agora a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa cachorra. Beleza? Agradeço a todos vocês que acompanharam aqui agora. Desculpa aí o vídeo ter ficado grande. Mas é porque a situação aqui a gente tem que explicar tudo. Se a gente não explicar o caso as pessoas não entendem. A cachorra tava ali, ó. com a coleirinha no pescoço sendo estrangulada. Chegou a arrancar o couro. Foi atropelado e tá com o filhoche e tá nessa situação aí. E deu pra ver que já tem bastante tempo. Aí tem gente falar Ah, mas você conversa muito e que não pega e leva pra clínica logo? É porque pra levar pra clínica não é de graça. Então a gente tá com a cachorra aqui e a gente vai ver a reação dela. Se ela consegue levantar. Se ela não consegue. Porque isso aqui não foi atropelado hoje. Tem dias. Se ela conseguir e a gente conseguir colocar ela pra andar com certeza ela vai se recuperar mais rápido. Se a gente levar pra uma clínica vai ficar internada. Então eu vou conversar com a veterinária e vou mostrar o caso da cachorra. Vou mostrar de pé pra estar avaliando. Caso contrário tem jeito. A gente vai ter que dar um jeito pra mandar pra mostrar amanhã mesmo. E a gente faz uma campanha só uma campanha na internet e o pessoal ajuda aí. Qualquer um daqui que o Francisco Sá quiser ajudar também é só participar. Mas aí eu vou ter que ter um norte. Eu vou ter que saber mais ou menos quanto que fica pra poder cuidar dessa cachorra. Tá certo? Então é isso gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Continua acompanhando aí os próximos vídeos porque agora a gente vai dar uma sequência em relação a essa cachorra e com fé em Deus no final ela ainda vai estar andando. Vamos bora botar aí pra poder ter uma tensão redobrada. Agora tá com o pelo macio. Eu vou dar mais uma secada nela aqui. Não tá mais fede em carnice. E agora se for pra ir pra Montes Claros com certeza o taxista vai levar de boa. Tá certo? Olha lá o cachorrinho como é que tá a mão animada. Tranquilo. Tá vendo? Olha ali. Olha a coca que tava tudo preto, cara. Olha lá. Ficou rosinha agora. Tá vendo? Eita não. Chega a tacar a pancinha cheia, né nega? Então gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Por gentileza clica no joinha aí nesse like que é de graça. Se inscreva no canal pra estar acompanhando mais vídeos porque esse é um trabalho árduo. Não é fácil. E aí E aí Amém. 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 o sol tanto o menino pulga é mato né é oito e esse agora bem pequenininho e a mãe morreu eu não sei se não passa a pata O nosso trocheio aqui tá com o oizinho fechado. É mesmo? Então foi menos de 15 dias. Caramba, tá cuidando a mamadeira. Tá cuidando a mamadeira, tá comendo sozinho. Você e Maria cuidando? E aí eu, Maria. Ah, meu Deus do céu. Tem mais? E essa aqui é de outra cachorra? Oh, misericórdia. Esse povo da roça aí, cresceu, e esse ficou no meio, né? Oh, e esse aqui é de fio de cachorro grande, viu? Olha a situação, olha o tamanho. E esse aí já tá doado? Esse aí? É. Aí o pessoal tá pra adoção, ó. Esse aqui é macho ou é fêmea? Vamos ver? É fêmea. E esse safadão aqui tá com cara de macho, hein? O que você acha? Vamos ver? É fêmea também. Olha o diabo. Aí eu tava vendo uma cachorrinha desce na rua depois que cresce. Vocês viram lá o efeito, né? Cruzou para uns 10. É, tem, tem. Tem uma carinha mesmo, tem. Uma carinha tem. Tem. Esse cachorro aqui, ele é meio sangue. É. Azul. É. Meio sangue é. Não, não é, não. É meio sangue, né? Oh, meu Deus do céu. É difícil, moço. E a mãe dessa aqui, o que é que virou? Desses cachorrinhos? Vê? É. Tá aí, né? Aí, gente. Por isso que é bom vir a campanha de castração geral. Pra poder castrar as cachorras da rua tudo. Só que pra castrar tem que ter local pra poder cuidar, né? Só castrar e soltar na rua. Aí aí o efeito aí, ó. Aí o pessoal aqui do poço, Mursinho, cuidando. Tá vendo? Por causa de um problema público, infelizmente. Aí agora tá dando mamadeira os cachorros. Chegou e abriu nem o olho, né? Tão pequenininho que era. A mãe morreu. E lá em casa, mais outra lá, atropelada com o filhote. Olha aí o tanto. Então quem puder, gente. Quem puder. Vem aí e adquira um filhotinho desse. Adote. Beleza? Adota, pelo amor de Deus. Então é aquela situação. Agora em mim, tava lá. Tava na reunião, a gente falou em relação a isso. Vim subindo, passando ali, pegamos a cachorra atropelada. Cheguei aqui no poço. Os meninos aí pinando. Dando mamadeira pra cachorra, né? Cuidando aí dessa forma. É só vocês dois que cuidam? Dando a mamadeira? Ah, ela também, né? Ah, eu estudo aqui, gente. Todo mundo aqui cuidando. Ele tava falando aí que a outra não resistiu, não. Infelizmente atropelou, acabou morrendo. Aí os filhotinhos ficam aí. É difícil, né? Então quem puder vir aqui, ó. Posto, Mursinho. Dá preferência pra eles. Os caras gostam bastante de cuidar de cachorra. Vem aí e adota os cachorrinhos, gente. Tá precisando urgentemente mesmo levar. E a campanha de castração aqui em França só tá precisando urgente também. E também a questão do canil. Cês tão vendo aí que não é uma coisa simples, é uma coisa que precisa muito. Lá do outro lado tem mais cachorro deitado. Que eles que cuidam também da água, da comida. O bichinho ali tem até um esteira, tá mais folgado que eu. Tá vendo? De boa. Oi, cachorro. Oh, meu Deus do céu. Lá do outro lado, mais um bocadinho lá. É demais, né, mano? Bastante cachorro. Então, a questão do canil ou um local de acolhimento aqui não é luxo. É necessidade mesmo. Beleza? Se quem puder dar uma força em relação às divulgações aí, a gente agradece bastante. E vambora continuar cuidando da cachorrinha lá em casa e tomara que ela fique bem. Hoje o dia foi corrido, viu? Tamo junto. Então, a gente precisa muito de um canil municipal ou um local de acolhimento para cães e gatos. Isso daí já tem anos e anos que a gente está atrás e nunca conseguiu. Então, agora com a administração nova, que a gente está aí lutando para poder chegar junto, para poder ter aquela parceria, para poder ter aquele sonho realizado, fazer o impossível se tornar possível. todos vocês aqui, ó. Tá uma força maravilhosa, aquele cara que está sentado ali, ó. Muito mal, gente. Quem quer mudança é agora, é oportunidade, é a hora de mudar.